A roça do trem, a roça do trem Ó, 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 isso é o pedido delas! Se liga no Pida É o EI Vem cá, velho Dom, 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 dom A novinha experiente já nasceu com esse dom Dom, 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 dom A joelha se prepara e faz um negócio bom E faz um negócio bom E faz um negócio bom Agora, 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 agora Negócio bom E faz um negócio bom Meu povo tá balançando sozinho, velho Faz um negócio bom Vai, chopeia, vai DJ Bateia, o DJ do momento É diferente, é performático Super daricente Gostou, gostou, gostou assim Don, 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 don Tava aqui na festa escutando esse som Don, 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 don A joelha se prepara e faz um negócio bom Oh, 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 oh Play, Play, BW Evolution Diferente, dançante, deliciante Atenção mulherada Clarissa militar Coriga quer ver você escorregando Novinha safadinha, essa eu fiz pra tu Agora eu quero ver você escorrega com o bumbum Novinha safadinha, essa eu fiz pra tu Agora eu quero ver você escorrega com o bumbum Escorrega, escorrega Escorrega, escorrega Escorrega, escorrega Escorrega, escorrega Escorrega, escorrega Escorrega, escorrega Essa porra pega Escorrega, escorrega Escorrega, escorrega Olha só o macacu Escorrega, escorrega Escorrega Escorrega, escorrega Escorrega Essa zorra pega Escorrega, escorrega 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 Descorrega Escorrega 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 Eu adoro, 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 adoro Eu adoro quanto você vem Eu adoro quanto você pega Eu adoro quanto você gruda no meu corpo e se esfrega negócio Eu adoro quanto você se usa de São Caetano Com boca do rio e com madeira Não vale nada, vai, vai Escorrega, escorrega, escorrega Escorrega, escorrega Escorrega, essa zorra... Escorrega, escorrega, escorrega Essa zorra pega Escorrega, escorrega, escorrega Rec qualifying Conta as boas, rap1 Compartilhe a idéia, rap3 Sucesso! Eu gosto muito! 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 Sarra, roça, roça! Sarra, roça, roça! Sarra, roça, roça! Sarra, roça, roça! Vê naquele molho! Sarra, roça, roça, roça! Sarra, 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 roça! Sarra, roça! O balanço é assim! Sarra, roça, roça! Sarra, 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 roça! Oi, o palanço é sim Onde quer, quer, me dê essa vontade Quem é o canário? Joga a mão pra cima E olha lá no que eu tava lá no comentário De uma dança nova que é sensação Você pega o seu sky de a foto de verdade E você não quer swing de rua Mente minha mente sua E você não quer swing de rua Quem é pra cima? A galera de Itapuê O bairro da paz Alô do Suruca Estrada velha De uma dança nova que é sensação De uma dança nova que é sensação É galera mesmo, tudo nosso, tamo junto E olha lá no nosso, tamo junto E vai que vai que vai que vai Vai que vai que vai que vai Agora é mesmo, tudo nosso Toma que toma, que toma, que toma, que toma Toma que toma, que toma, que toma Toma de sair Toma de sair Toma de sair Toma de sair Que isso ele que é esse? Toma de sair Vai que é? Eu me chamo Igor Canário Vamos dar início ao teste do som Testando Grave Testando Médios Testando Agudos Agora sim dá porrada É agora A gatinha minha A cachorrinha late E a periguete faz bumbum de bate-bate A gatinha minha A cachorrinha late E a periguete vai, 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 vai Agora segura no chão, segura no chão, segura no chão, vai Bate, 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 Desce, bate, bate Sobe, bate, bate Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Desce, bate, bate! Sobe, bate, bate! Desce, bate, bate! Sobe, bate, bate! Agora você segura lá no chão, lá no chão, você ó! Bate, 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 bate! Bate, bate, bate! Bate, 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 bate! Bate, 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 bate! Na cabeça, na cabeça! A gatinha minha, a cachorrinha late! E a piriguete vai, bum, bum! A gatinha minha, a cachorrinha late! E a piriguete vai! Vale o bruxilê! Desce, bate, bate! Sobe, bate, bate! Desce, bate, bate! Bate, bate, bate! Desce, bate, bate! Sobe, bate, bate! Segura no chão, segura no chão! Vai, vai, vai! Bate, 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 bate! Bate, 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 bate! E aí Quem gostou grita ui Boa Pagodão 24 horas O site do momento Sá comer Arrocha É seu mano Das novinhas Que lança E pirraçada E choque O ti não vai Rebolando 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 Se parar Se você ficar me olhando Olha só no que vai dar É pra lá e pra cá 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 Vai 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 O tipo de papá Tipa 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 Olha a viola, a viola, a viola Alô, Gabrielzinho, você tem aí? Meu pagode é massa Vai te dar na cabeça e no coração É seu mando pras novinhas que gostam de piaçar E só te curtir no mais Rebolando, rebolando, rebolando Rebolando, rebolando sem parar Se você ficar me olhando Olha só o que vai dar Se você ficar me olhando Se topar, se topar Se topar, se topar Se topar, se topar Cadê, cadê, cadê? Cadê a laninha que tava aqui? A ruiminha que tava aqui Ai, ai Ai, 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 ai Meu pagode é massa Tipa, tipo, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri